Olha, uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego encontrou mais de 300 adolescentes e crianças em situação de trabalho infantil em oito cidades do Agreste do Estado. A maioria estava em feiras livres e estabelecimentos do setor têxtil. Quem traz os detalhes pra gente é Ana Rebeca Passos, ao vivo de Caruaru. Oi Ana, boa noite pra você. Oi Meire, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Uma operação realizada em conjunto, tá? A Polícia Rodoviária Federal pra dar o apoio e também representantes do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles visitaram essas oito cidades aqui do Agreste e constataram que essas crianças estavam em situação de trabalho, trabalho proibido pra menores de 18 anos. A gente conversa agora com o Daniel Areia, ele que é auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Daniel, boa noite pra você. Situação lamentável, não é? Encontrada nessas cidades. O que que acontece a partir de agora, diante de uma operação como essa? Boa noite. Bem, boa noite. Foi uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, onde detectamos 301 crianças, sendo 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Vai ter diferentes condutas. Para as prefeituras que foram encontradas crianças em feiras livres, nós notificamos para que as prefeituras tomem medidas imediatas e eficazes para o acompanhamento dessas crianças e adolescentes e que devolvam a resposta para o Ministério do Trabalho para sabermos quais foram as medidas tomadas para que elas não regressem à exploração do trabalho infantil em feiras públicas. Para os empregadores que foram encontrados e exploram na mão de obra infantil, vai ser lavrado autos de infração e foi determinado o afastamento dessas crianças e adolescentes com o pagamento de toda a verba recisória. Daniel, qual a faixa etária? A gente percebe que são casos e casos. Vocês encontraram crianças com 8 anos, pessoas com 16 anos, todos vão responder da mesma forma ou cada situação é um caso? Cada situação é um caso. As feiras livres, como não existe uma exploração do empregador, notificaram a prefeitura para tomar providências. Então, teve crianças de 8 a 13 anos, número de 103, crianças e adolescentes, que a idade não pode trabalhar de forma alguma menor de 14 anos. E dos 14 aos 17 anos foram 108, 98 casos, onde estavam atividades proibidas pela lista das piores formas de trabalho infantil, por serem insalubres ou perigosas. Então, essas condutas a gente também vai encaminhar esses adolescentes, que já estão na idade permitida para trabalhar, para o programa de jovem aprendiz, para que eles possam ser inseridos em programas de ambientes seguros, em ambientes que eles vão ter um trânsito entre a escola e o trabalho, que vão ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários respeitados, e assim eles possam ingressar no mercado de trabalho de forma decente e digna. Obrigada, viu, pelas informações. Daniel Areia, que é auditor fiscal do trabalho. Essas crianças foram encontradas em mercados públicos, cortando carne, e também em empresas de confecção, e o Ministério do Trabalho vai emitir um relatório sobre essa situação. Meire, eu volto com você.